Elis Regina é o personagem de mais um episódio da série Que Falta Faz E eu vou explicar porque que ela faz muita falta Meu amigo e minha amiga, eu tenho um papo muito sério pra levar com você Zezo Ribeiro, um dos maiores violonistas do Brasil de carreira internacional Precisa muito da nossa ajuda Ele tem problemas neurológicos seríssimos e acabou agora de descobrir que tem um câncer Então, na descrição desse vídeo aqui, você tem os links Tanto pra uma vaquinha virtual que foi organizada pra arrecadar uma grana Pra que ele possa fazer os seus tratamentos Como também a própria conta pessoal do Zezo Ribeiro Pra que você possa fazer uma contribuição e ajudar no tratamento do Zezo Que é um instrumentista sensacional e uma pessoa muito legal Então, esse é o meu recado Vamos todos ajudar o Zezo Ribeiro Obrigado Meu amigo e minha amiga A Elis Regina é a personagem de mais um episódio dessa série Que resgata artistas que não estão mais entre nós e que fazem muita falta Claro que antes você vai fazer sua inscrição no canal Vai visitar nossa loja que tem uns produtos bem bacanas E eu tenho certeza que se a Elis estivesse viva ainda Ela estaria recebendo muitas homenagens E ela receberia isso com um certo desdém Porque ela seria obviamente instada a dar algum tipo de declaração a respeito dos tempos atuais E ela provavelmente soltaria cobras e lagartos a respeito do Brasil Da burrice generalizada Da baixíssima qualidade da música verdadeiramente popular do Brasil Ela diria que a melhor homenagem que poderia ser feita pra ela Seria o surgimento de uma geração de artistas que pudessem honrar tudo aquilo que ela fez na história da canção brasileira Não tenho dúvida disso Eu não tenho dúvida de que a Elis Regina teria esse tipo de postura Obviamente que ela com o passar da idade Ela que já sempre teve uma personalidade muito geniosa Ela geniosa e muito irritável Eu tenho certeza que ela estaria hoje com um grau de tolerância zero Com relação ao que acontece no Brasil E isso seria muito bom Certamente ela estaria chacoalhando a verdadeira neblina do politicamente correto Do bombocismo e da lacração Que se instalaram no meio artístico cara de uma década pra cá Ela certamente estaria bradando aos quatro ventos Que a situação brasileira era uma verdadeira palhaçada Em todos os campos E é verdade isso Porque assim era a Elis Regina E essa raiva, essa indignação dela faz muita falta Não preciso nem falar a respeito da voz e da presença de palco da Elis Regina Qualquer palco Porque ela se transformava numa figura gigantesca Muito acima da baixa estatura que ela tinha E ela se transformava numa gigante assim Perante os nossos olhos E a Elis cara, ela tinha sempre a noção do potencial dela E ela soube aproveitar cada momento Por exemplo, que ela esteve na televisão Principalmente pra mostrar pra todas as senhorinhas, donas de casa Aqueles tiozões barrigudos Que ficavam estatelados no sofá Que havia uma riqueza estonteante na música brasileira nos anos 70 E outra cara, ela deu voz A primeira voz da Elis era algo assim Era algo inacreditável Mesmo pros excelentes padrões nacionais da época Tinham grandes cantoras Assim, a Elis era afinadíssima E ela fazia umas divisões na hora de cantar Que eram umas divisões meio escalafobéticas Que sempre surpreendiam a quem ouvia nos discos E assistia nos shows E os discos são sensacionais Isso aqui é só o que eu tenho em LP dela Olha, pra você ter uma ideia Um disco mais legal que o outro Dá pra ver aqui Esse aqui então é outro clássico absoluto Outro clássico Enfim, pra você ter uma ideia E como eu gosto da discografia da Elis Regina E a interpretação dela, cara Era dotada de uma genialidade Que ultrapassava as fronteiras do Brasil Mesmo depois da morte dela Cara, eu lembro uma ocasião Que eu entrevistei a Bjork E eu perguntei pra ela A respeito da Elis Regina E o quanto ela O quanto ela conhecia da Elis, cara E fora de brincadeira A Bjork, ela respondeu pra mim Quase soltando uma lágrima Sabe? Que ela tinha tomado contato Com os discos dela E assim E a maneira que a Elis se entregava Nas canções Foi assim Uma influência muito grande Pra Bjork, cara Ela ficou realmente emocionada Ao falar da Elis Regina E quem trabalhava com a Elis, cara Acabava se acostumando De uma certa forma Com aquela bipolaridade dela Né? Assim Em questão de minutos, cara A Elis, ela ia de uma Profunda melancolia Pra uma gargalhada Espetacular, assim E era uma característica Que acabou Sendo incorporada Essa característica Ela acabou sendo incorporada Até mesmo no repertório dela Tem um livro Que eu recomendo Muito a vocês E infelizmente Esse livro Ele tá Fora De catálogo Já E ele é já Meio complicado de achar Que é esse aqui, ó Nada Será Como Antes Do Júlio Maria Infelizmente A gente não consegue Vender esse livro aqui Pra vocês, cara Com desconto Seria maravilhoso Mas assim Eu recomendo muito Esse livro Porque ela é uma biografia Escrita pelo jornalista Júlio Maria E assim Ela é livre de qualquer tipo De censura Por parte dos filhos Da cantora Da Maria Rita Do João Marcelo Bôscoli E do Pedro Mariano Que aliás Foi uma atitude Muito digna Da parte deles Principalmente em tempos Que tem uns figurões Aí tipo Roberto Carlos Chico Buarque Que ficam manchando As suas biografias Com uns vetos Imperdoáveis Esse livro aqui É um dos melhores livros De todos os tempos Cara Se você conseguir encontrar isso Compra Porque você É maravilhoso Todas essas reverências A ela Cara São insuficientes Para alcançar A magnitude Da carreira musical Delis Regina Tudo bem que no âmbito Pessoal Ela foi uma mulher Com muitas qualidades E imensos defeitos Né Assim Como nós Talvez um dia Eu faça até um apóstolo Que você não sabe Delis Regina Vamos ver Agora No paraíso Das míticas Cantoras do passado De toda a humanidade Você pode ter certeza Cara Que tem uma estrela ali Chamada Elis Regina Pois bem Meu amigo Minha amiga Elis Regina Foi a personagem De mais um episódio Da série Que falta fácil Não esqueça De fazer sua inscrição No canal Visitar a nossa loja Que tem uns produtos Bem bacanas E deixa aqui Nos comentários O que é que você Pensa a respeito dela Tá legal? Um abraço Saúde pra você Pra sua família E pros seus amigos E pros seus amigos